Polícia em Ação E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação As ações da polícia em benefício da população Polícia em Ação E o Polícia em Ação 2023 começa apresentando este primeiro fato Que é uma orientação Sites estão se passando pelo Detran do Rio de Janeiro Para aplicar golpes de falsificação envolvendo falsos leilões Isso mesmo, são falsos leilões Eles usam o nome do órgão e a identidade visual Para confundir os interessados na compra do seu veículo Mas observe as orientações para se evitar esta situação E para evitar golpes, o departamento dá algumas dicas Verificar no site do Detran o edital do leilão Que é sempre publicado com antecedência mínima de 15 dias Aqui no Rio, alguns sites estão se passando pelo Detran RJ Para aplicar golpes de falsos leilões Eles usam o nome do Detran e a identidade visual do órgão Que o Altair Cândido está mostrando aí para a gente Para confundir os interessados na compra de veículos Para evitar esse golpe, o departamento dá algumas dicas Verificar no site do Detran o edital do leilão Que é sempre publicado com no mínimo 15 dias de antecedência Confirmar se o leilão está sendo processado na plataforma do leiloeiro Que é designado pelo Detran E visitar o pátio indicado no site e no edital Para comprovar a veracidade do leilão Se o interessado ainda tiver dúvidas aqui no caso do Rio de Janeiro Pode entrar em contato com a comissão do leilão E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação 2023 Existe uma polêmica aqui em São Paulo O governador de São Paulo inclusive precisou dizer Que não pretende mexer de forma alguma Nos equipamentos inclusive usado no programa Olho Vivo E justamente consiste em câmeras corporais Nos policiais militares Ou nos uniformes que os policiais militares acabam utilizando E ainda segundo Tarcísio de Freitas As câmeras têm gerado repercussões positivas A fala do governador foi feita Depois que o secretário de Segurança do Estado Declarou que iria rever o programa O que gerou críticas de especialistas E do Ministério dos Direitos Humanos A PM começou a implantar as câmeras corporais em junho de 2021 E segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas Em 14 meses a medida reduziu em 57% O número de mortes cometidas por policiais O que teria evitado 104 mortes A medida também aumenta os registros de violência doméstica Em entrevista nesta quarta a uma rádio de Sorocaba No interior paulista O secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite Que é PM de carreira Afirmou que iria rever o programa Eu pedi o estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas Eu pedi que a Polícia Militar me apresentasse também Um estudo, um comparativo Para que a gente possa analisar os próximos contas A câmera, o principal motivo da polêmica É a maneira como ela foi implementada Faz porque eu estou mandando E vai ser assim a partir de hoje Agora se de fato a gente chegar à conclusão Que um ou outro aspecto está atrapalhando e não está sendo positivo A gente pode rever o programa sim Em nota o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Disse ter recebido a declaração de Derrite com preocupação E que o sucesso da política Faz com que ela não apenas tenha que ser reforçada e ampliada Mas que também seja estendida a todas as unidades da federação Ontem o governador Tarcísio de Freitas disse que o programa não terá mudanças Neste primeiro momento, nada muda A gente vai tocar o projeto, o programa das calmas como ele está Tem gerado suas repercussões positivas Tem trazido uma percepção de segurança Para segmentos importantes da sociedade Para segmentos mais vulneráveis Que precisam ter essa percepção de segurança Então não vamos alterar nada E vamos agora ao último caso do Polícia em Ação Um assunto que foi bastante divulgado na mídia Porque foi enterrado no último dia 7 de janeiro O corpo de Vitor Augusto Marcos de 25 anos de idade Ele acabou vindo a falecer dentro de uma ambulância Depois de horas esperando pelo atendimento médico Também os hospitais que ele foi Acabou sendo encaminhado Não tinham marca para pessoas obesas E inclusive o vídeo apresentado Mostra ali a situação de desespero da mãe do rapaz Vitor Augusto Marcos pesava 190 quilos E passou mal na manhã de quinta-feira A mãe, Andréa Marcos da Silva Pedia atendimento para o filho que estava em uma ambulância Na frente de um hospital estadual Por favor gente, socorro Eu quero só o direito do meu filho Uma vaga Para ele lutar pela vida Ele teve o atendimento recusado Por falta de uma máquina especial Vitor ficou por horas dentro da ambulância Ele chegou a ser encaminhado para outros hospitais Mas morreu de parada cardíaca Antes de receber atendimento adequado O corpo de Vitor foi sepultado na manhã de hoje Em Franco da Rocha, na Grande São Paulo A Polícia Civil vai investigar o caso Que foi registrado como morte suspeita E omissão de socorro A Secretaria Estadual de Saúde Afirmou que também vai apurar o atendimento Para tomar providências E este foi o Polícia em Ação desta semana Agradecendo a sua audiência Estaremos de volta na semana que vem Até lá Polícia em Ação